A abertura oficial da 66ª reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi realizada no Teatro da Universidade Federal do Acre. A mesa foi composta pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina, atual presidente da SBPC, Helena Nader, entre outros representantes. A SBPC é um dos principais eventos científicos da América Latina e todos os anos reúne pesquisadores e estudantes de várias localidades. O Acre está sediando a Copa da Ciência, esse auditório lotado mostra o envolvimento da população, mostra a comunidade científica que também veio de outros estados e de outros países. Então, eu tenho certeza que vai ser uma goleada. Na ocasião, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação destacou que a SBPC é uma oportunidade para sensibilizar a população sobre a importância da Amazônia no desenvolvimento científico e tecnológico no país. A importância da Amazônia para a importância da biodiversidade amazônica, que é hoje a fronteira do desenvolvimento científico no mundo, um grande potencial econômico, um grande potencial produtivo, a sensibilidade pela dimensão da Amazônia, pelas suas especificidades, a sensibilidade para a questão da importância geopolítica da Amazônia no contexto brasileiro e no contexto internacional. Então, eu acho que tudo isso é extremamente positivo. Para o reitor da UFA, que recebeu um evento de grande magnitude como a SBPC, pode ser um passo importante para a instalação do parque tecnológico no estado. Sei que o ministro Campolina, ministro da Ciência e Tecnologia, é uma necessidade, há toda uma articulação em Brasília, com as forças políticas, com as forças da ciência e da tecnologia, é uma necessidade tremenda que realmente nós venhamos a implantar aqui no Acre, um parque tecnológico em caráter de urgência, para dar resposta às necessidades que nós temos aqui. Principalmente necessidades econômicas, tecnológicas, para atender a nossa comunidade. Obrigado.